Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar aqui mais um tutorial. Por isso eu digo para vocês, se inscrevam no nosso canal, deixem o like nos vídeos e deixem aqui embaixo no comentário qual seria o próximo tutorial que a gente poderia fazer para estar auxiliando você, tapeceiro, estufador ou você que vai fazer o serviço em casa. Hoje nós estamos aqui, vou pegar a câmera aqui com esse Onix. Esse modelo aqui, Effect, baita modelinho, diferente, né? Baita, rapaz, esse teto brilhante aqui em cima. Ano, Black Pianos. O modelo do volante é esse aqui, nós já estávamos com o volante pronto, costuradinho, prontinho. Olha só que capinha da hora, hein? Tem para enviar essa capinha? Tem! Bora lá, vou mostrar aí para vocês como tirar o volante, o airbag e o volante fora, né? Por onde que começamos então? Me ajuda aí. Primeiramente a gente vai virar o volante. Vamos virar o volante. Carro ligado, tem airbag, isso não é problema para ninguém. Acho que deve ser por aqui, né? Exatamente, aqui. Aonde? Na parte de trás. Isso. Vamos tentar filmar. Você vai pegar uma molinha, né? Isso. Tá. Vou tirar fora, na parte de trás o volante está ao contrário. Vocês viram que a molinha apareceu no vídeo, ele vai levantar aquela molinha, né? Ao vivo e a cores é um pouco mais difícil, mas está bom, né? Está solto já? Saiu. E agora? Para facilitar o pessoal que vai tirar em casa, a gente tira esse. Aqui não tem o Philips. Já tirei o Philips no caso. Aqui. E do outro lado também tem o Philips. Dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Na mesma direção. Isso. Para poder soltar esse plástico. Isso. Vai ficar mais fácil para ter alcance. Para poder ter alcance. Ah, na lateral também tem? Tem nos outros dois. Tem mais dois. Aqui. Mais dois. Dois molinhas. Isso aparece bem. Não aparece, mas eu já vou mostrar por frente. Isso. Também está. Dentro de um carro. E o que é? M. Montagem, olha. Vai lá levar para espiar. Aí vocês esquecem. Aí já aconteceu deixar a ferramenta do carro. Ela veio braba aqui agora. para a tia Su dizer que brigar comigo. Que tinha uma ferramenta do carro. Mas não fui eu não, tá? Eu não faço essas coisas. Vamos mostrar para facilitar o pessoal? Aham. O que o Lua faz? Ele usa uma câmera. Atrás. Ali, olha. Para enxergar a molinha. Olha a molinha lá. Viu? Aqui, olha. Deixa eu pegar aqui a filmagem. Vamos mexer. Lá a molinha lá dentro, olha. Essa dentro. Lá a molinha. Pronto. Ele pega a câmera do celular para enxergar melhor. A molinha. E poder ter um alcance de uma forma mais fácil, né? Isso. Deixar o vídeo completo sem edição, não é? Para vocês verem. E depois a gente, com a bolsa do airbag fora, a gente vai mostrar onde que é essas molinhas bem fáceis. Quer dizer, que não é muito fácil, né? Mas tem como tirar, né? Sacar fora o airbag e o volante do Onix Effect. Onix Effect. Já prepara a foto para mim, né, Tia Su? Oi, Tia Su? Vai preparar a foto para mim e colocar de capa aqui desse aqui. Está retirando o volante. Eu achei um show esse volante aí. Ficou top, né? Ficou lindo demais, cara. Está doido, moço. Depois prepara a foto para nós. Já saiu do outro lado? Saiu. A princípio. Olha lá. Ele usa a câmera do celular para enxergar onde que está a molinha e colocar a fenda e mexer ela, movimentar ela do lugar. Girindo tutoriais. Depois no canal vai estar o vídeo completo desse Onix Effect. Personalização dos bancos. Volante em couro. Mano, top mesmo, hein? Portas também, né? E as portas, né? Estão finalizando as portas. Dois pedacinhos de couro só, mas dá uma moral da hora, né? Fica bem mais top. Acho que ele está desesperado porque eu estou filmando. Ele está ficando mais demorado. Estou moleso, mano. Tudo ao vivo, Iacate. Desengar teu ré ali, mano. Olha o nariz encostando no volante. Por isso que toda hora você vai trocar o volante e fica buzinando, Ana. Fora. Claro que agora ele vai desligar o carro. Porque, gente, tem gente que fala desligar a bateria e tal, tal. Beleza, segurança cada um. Mas aí acaba desconfigurando tudo, o carro, por questão só do airbag. Aqui o carro está desligado, já não vai dar mais problema em questão do airbag. Para remover, vai levantar aquela tarjetinha laranja. Levanta ela e o plug do airbag está fora. Não explodiu e não vai explodir, tá? Porque não é assim que funciona. O estouro do airbag depende de diversos fatores. E um deles não é você desconectando e conectando aqui. Tá ok? Para sacar fora lá nós vamos utilizar. Como eu sempre falei, nós utilizamos na máquina. Por questão, não vou mostrar a marca da máquina. Porque eles não pagam para nós, tá? No vídeo do YouTube. Mas a gente utiliza a máquina para poder trabalhar sozinho. E daí no caso ele sozinho, ele tira e coloca o volante. E se for com a catraca, vai sair a mesma coisa. Mostra a catraca aí. Catraca, vai usar a catraca, vai sair a mesma coisa, não muda nada. Tira o volante ali agora fora para nós finalizar o vídeo. E o que eu sempre falo, o único cuidado é o flat. O flat do airbag. Porque é o que não pode movimentar nem para um lado nem para o outro. O flat do airbag é essa peça. Que é o principal cuidado, né? Ela não cai nem para a direita nem para a esquerda. Geralmente a gente quando desmonta aqui na loja passa uma fita para ela ficar fixa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Que vocês gostem dos nossos tutoriais. E se tiver faltando algum aí para a sua loja, para a sua empresa. Se você precisa de algum tutorial, comenta aqui no vídeo. Para a gente produzir esse conteúdo e deixar o nosso canal ainda mais top. É os guripa e pode abandonar de chancherê para o Brasil.